Que isso é uma história amante Que isso é uma história amante Então eu não vou caber Então eu não vou sentar Morar em alma Quando a papura me dore Já se lhe disse Que isso é uma história amante Eu vou te dar Que isso é um amor Que eu vou viver ainda Eu não vou caber Eu não vou te dar 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 É algo diferente que eu vou bater no morro. A todo mundo vai para mim, a todo mundo vai sentir, o que eu não me engano é indescribível, o que eu não me engano é indescribível. A todo mundo vai para mim, o que eu não me engano é indescribível. A todo mundo vai para mim, o que eu não me engano é indescribível. E eu que te levo no, apenas se está dormindo, o que eu não me engano é indescribível. A todo mundo vai para mim, o que eu não me engano é indescribível. O que eu não me engano é indescribível. o que eu não me engano é indescribível.